Olha essa vista. Aqui vai ter um coquetel à noite para a gente. Incrível. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, olha que lugar lindo, olha Portugal, estamos onde? Estamos em Pataya, viu gente? Mas olha isso... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meus amores, meus amores, olha quem acordou brilhosa hoje. Já estou indo para o ensaio. Vai ser o dia todo também. Vamos fazer um ensaio geral com os apresentadores, tudo que vai acontecer e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.